Gilbala não para, Gilbala dá um tempo Essa eu fiz para as perversas que gostam de tomar um E na frente do paredão pro Gilbala em plena bunda Essa eu fiz para as perversas que gostam de tomar um E na frente do paredão pro Gilbala em plena bunda Bota a palma da mão no chão e pratico bate-bunda Pumba, 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 pumba lá pumba Pumba, pumba e pratico bate-bunda Pumba, 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 pumba lá pumba Pumba, pumba e pratico bate-bunda Pumba, 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 pumba lá pumba Bota a palma da mão no chão e pratico bate-bunda Pumba, 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 pumba так Essa eu fiz para as perversas que gostam de tomar um E na frente do paredão pro Gilba limpar na bunda Essa eu fiz para as perversas que gostam de tomar um E na frente do paredão pro Gilba limpar na bunda Bota a palma da mão no chão e pratica o bate-bunda Bota a palma da mão no chão e pratica o bate-bunda Bumba!